Boa noite pessoal, estamos hoje aqui diretamente do Joao Forró com o padre Cícero do Icasa, mais conhecido como padre Cícero do Icasa. O que você está achando do Joao Forró? Rapaz, muito bom. A organização, o pessoal da organização está de parabéns, o governo municipal também está de parabéns. Apesar da chuva, né, colocar um medo, assim, a gente fica com um pouquinho de medo de estragar a festa, mas a chuva vem para esfriar quem está com a cabeça quente. Consequentemente, essa festa é magnífica, a organização espetacular, a gente está vendo a segurança também muito boa, os guardas municipais fazendo um belo trabalho e espero que até amanhã, pela manhã que eu vou estar aqui, né? Que bom. Curtir o Joao Forró, telespectador, e é uma honra e uma satisfação estar aqui presente. E comigo, minha querida esposa, a gente vai já dançar um forrózinho, para o pessoal venha para o Joao Forró, que é uma festa, culturalmente falando, muito boa. É uma festa que tem atrações culturais e espetaculares, que não existe uma festa igual no estado do Ceará. Que bom. Quer fazer alguma pergunta, Kaline? Não, só queria perguntar para o senhor, o que o senhor, como o senhor já falou, a segurança está ótima, né? O senhor espera, o que o senhor espera desse Joao Forró até o final? Espero que o Joao Forró traga paz, alegria e integre as pessoas à felicidade, traga a sua família. É uma festa que é abençoada pelo padre Cícero, consequentemente, o governo municipal, o prefeito, está de parabéns. A mídia também é muito importante, culturalmente falando, para divulgar, porque a mídia tem um poder de opinião muito forte diante da sociedade. Então, que a mídia ajude a trazer a população de Joazeiro, não só da de Joazeiro, mas também trabalhar junto nessa divulgação. Consequentemente, o Joao Forró vai estar lotado. E aqui, gente, não perca, é festa espetacular. Um beijo. E aqui foram as meninas madudas, as poderosas, porém perigosas. Poderosas, porém perigosas. Poderosas, porém.